Fala, galera! Bem-vindo ao canal Enfermagem Lui Crua. Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. Galera, eu quero fazer uma sequência de vídeos aí falando sobre curativos, feridas, tratamento, tudo isso aí, certo? Mas a ideia é fazer vídeos curtos, vídeos pequenos, pra que o conteúdo seja mais fácil, absorvido, certo? Não seja tão comprido, maçante, que às vezes muitas informações acabam se perdendo. Então serão vídeos curtos, rápidos, fáceis de entender, certo, moçada? Então bora lá, galera! Vamos começar aí. Mas antes de iniciarmos, se você não é inscrito, galera, peço que se inscreva no canal, comente, deixe um joinha aí. Vocês sabem que antes mesmo de eu fazer parte da família do YouTube aí, eu não dava muito valor por essas coisas. Mas vocês não sabem o quanto é importante aí um comentário, se inscrever, dê um joinha aí, certo? Ajuda muito o canal. Bora pro vídeo, então, galera. Nós vamos falarmos aí sobre a introdução a feridas. Então o que é uma ferida? O que é uma lesão? O que ela tem de importância aí pra nós? A lesão, uma ferida, ela é qualquer interrupção na continuidade do tecido corpóreo. Muitas vezes a gente não dá valor aí ao nosso epidérmico, certo? Pelo fato de que a gente acaba na correria do dia a dia, a gente só dá o real valor quando a gente tem uma lesão, uma ferida, uma queimadura, e a gente vê o quanto ela é importante pra nós. Pra vocês terem uma noção, grandes queimados, eles acabam tendo complicações enormes e indo, às vezes, a óbito. Não é pela lesão, certo? E sim pela eliminação de líquidos corpóreos e também o processo infeccioso que ali acaba acontecendo, porque a pele, ela é uma proteção pra nós. Mas nós vamos ver isso tudo aí, tim-tim por tim-tim, aos poucos. Então, assim, ó, eu gostaria de falar pra vocês a respeito da evolução. Não é a evolução da ferida, não é a evolução da lesão. A evolução da... com o tempo, o passar dos anos, o que aconteceu aí relacionados às feridas, às lesões. O que o pessoal fazia, o que o pessoal usava. Na nossa primeira fase, há muito tempo atrás, era utilizado plantas. Eles usavam mel, lama, açúcar, tecidos, panha de animais, certo? Com modo de proteção, chás, folhas. E até hoje a gente vê muito isso, existem muito isso. Existem muitas folhas como antibactericidas, como alecrim, cravo. anti-inflamatórios, como arnica, cânfora, cicatrizantes, como aloe vera, cabomila. E nunca ouviu a mãe ou a avó lá, utilizando algum desses tipos de materiais aí, pra curar determinadas lesões aí. Não é verdade, né? Então, gente, a segunda fase foi uma fase que eles começaram a utilizar um curativo seco e limpo. Mas como é que eram feitos esses curativos? Ocorriu um certo esfregaço local pra retirar a sujidade, essa era a intenção. Só que não era feito no primeiro, era feito em todos os curativos, eram realizados esses tipos de coisas, esses esfregaços, essas retiradas do material que ali tinha. E com isso, acabava tirando tecido de epitelização, tecido de granulação, certo? E além disso, secava o bem e botava um curativo seco. E quando a pessoa vinha no outro dia e ia tirar aquele curativo, por mais que tivesse produzido ali algum epitélio de revitalização, na hora que tirasse, saia tudo na gásia. Isso foi também modificado com o tempo. E na nossa terceira fase, foi visto, então, que precisava ter uma certa umidade pra que pudesse ter um aumento ali das células. A manutenção da temperatura corporal é muito importante, porque foi visto que em torno de 37 graus que ocorre a divisão celular. E precisa muita divisão celular pra cobrir aquele tecido ali, aquelas células que foram ali eliminadas, foram agredidas, certo? Só que é muito importante o seguinte, gente. A umidade, tudo que é demais é ruim, tudo que é menos é ruim. Então, o curativo seco é ruim, mas uma umidade excessiva é muito ruim também. Então, precisa ter uma umidade correta, uma manutenção daquele calor local ali também adequado. E com isso, gente, com o passar do tempo, novas tendências, novas tecnologias foram aparecendo. E hoje em dia, nós temos diversas tecnologias aí, coberturas pra essas feridas que promovem, então, um ambiente úmido, não tão úmido e não pouco úmido, certo? Ele mantém uma umidade adequada. Existem tecnologias que mantêm a temperatura local ali, além de produtos aderidos nessas coberturas ali, que acabam diminuindo aí o processo infeccioso. Nossa, é uma maravilha, gente. Tem muita coisa, nós vamos ver tudo isso aí no decorrer dos vídeos. Pra nós finalizarmos, gente, eu tenho pra vocês aqui, ó, uma resolução do COFEM 567 de 2018, tá? E o que que ela fala? Ela fala, ela regulamenta a atuação da equipe de enfermagem no cuidado com pacientes com feridas. Vou deixar pra vocês aqui embaixo, ó, e vai estar também na descrição aí embaixo, quem quiser dar uma olhada, uma lida, é sobre isso que ele fala. Mas é uma lei que regulamenta, tá? E ali ele fala também no artigo 2 que o enfermeiro tem autonomia para uma abertura de clínico consultório de prevenção de cuidados de pessoas com ferida. Então, olha aí, ó, gente. É campo que tá se abrindo pra nós, tá? E, ó, é de 2018, é agora, então. É recente a coisa. Claro que tudo respeitando, como fala ali, as competências técnicas e legais, certo? Cabe também no enfermeiro a participação na avaliação, elaboração de protocolos, seleções e indicações de novas tecnologias, tanto na prevenção como no tratamento dessas feridas. E os conselhos têm por sua função de cuidar ali e zelar pelo cuidado, tanto do paciente quanto dos profissionais que estão ali nesse contato direto aí com essas situações. Certo, moçada? O vídeo é esse. É rápido, é a primeira introdução pra vocês começarem a conhecer aí, ter mais contato com as feridas, com as lesões, mas tem muita coisa legal. Fique ligado aí. Certo, moçada? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Se inscreva aí. Não se esqueça de se inscrever, de dar o likezão aí. Certo, moçada? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Boa!